Fala pessoal do Hipertutoriais, eu estou aqui com mais um vídeo sobre como remover aquelas pragas do navegador de internet ou do sistema. Eu tinha feito anteriormente um vídeo explicando como remover o websearchs, eu vou deixar o link aqui embaixo e deixar aqui no vídeo pra vocês assistirem. Agora pessoal, eu acho que merece mais um vídeo esse assunto, porque hoje em dia isso é uma das coisas que as pessoas mais reclamam. Eu estou até com umas imagens abertas aqui, tem o tal de Boo Browser, tem a famosa barrinha de pesquisa ESC, tem o Spark Browser que vem junto com o antivírus Baidu, enfim, todas essas pragas pessoal. Isso tudo, eu não sei porque eles fabricam esses softwares, mas são praticamente vírus, spams, isso solta propaganda no computador, deixa lerdo, fica bem ruim de mexer. Então pessoal, a maneira mais simples de remover isso é indo na desinstalação de programas do Windows mesmo. Você vem aqui em iniciar, painel de controle, desinstalar um programa, isso aqui é se o seu painel de controle estiver agrupado os ícones dessa maneira. Você vê isso aqui, exibir por, está em categoria, às vezes o seu aí pode estar ícones pequenos, aí vai estar assim. É mais fácil de encontrar se você deixar para exibir por categorias, que aí já aparece aqui para desinstalar o programa. Então você vem aqui em desinstalar o programa e aqui exibe a lista de todos os programas do Windows que estão instalados no seu Windows. Aqui pessoal, você vai encontrar o Boo Browser, você vai encontrar se tiver o Spark Browser. Essas barrinhas do navegador do tipo ASC vai estar sempre em alguma coisa toolbar. É só você clicar em mandar desinstalar e seguir os passos. Mas eles estão ficando cada vez mais elaborados e não é sempre tão simples assim. Então, tem esse programa que é muito bom, que é esse Iobit Uninstaller, para remover pragas, assim, para remover programas no geral. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Iobit. Esse link já é do fornecedor original para fazer o download. É só clicar aqui, Download Now. Não cliquem aqui, tá pessoal? Isso aqui é propaganda. Ele vai abrir a janelinha para você escolher onde vai salvar. Eu vou salvar da minha área de trabalho. Na verdade eu já instalei, então eu vou fechar aqui, tá? Pessoal, tomem cuidado que o próprio Iobit, quando você vai instalar ele, ele já oferece para instalar mais um programinha, mas aí é da empresa deles. Seria uma ironia, né? Se ele mandasse instalar um desses aqui, dessas pragas. Então, se você quiser instalar, você instala, senão você desmarca a opçãozinha lá. Então, vamos executar o Iobit. Bom, o funcionamento dele é muito simples. Você vê aqui essa lista parecida com aquela lista de desinstalar programas do Windows. Ele mostra todos os programas que estão no computador. E você vem em Quick Uninstall. Aí, depois de desinstalar, eu não estou com nenhuma praga daquela agora, mas eu vou desinstalar, por exemplo, a TubeCatcher aqui. Só para mostrar para vocês, depois eu instalo de novo. Clica em Uninstall. Ele vai fazer a desinstalação, vai executar o desinstalador. Aí, pessoal, isso que é o legal do Iobit. Depois que ele desinstalou o programa, ele oferece um scanner. Ele vai escanear e buscar qualquer referência que ainda sobra no computador daquele programa. Você manda ele fazer esse Powerful Scan. E olha só, ele mostra os registros do Windows a respeito daquele programa. Você pode mandar selecionar todos, select all, e manda deletar. E sim. E pronto, pessoal. Ele vai remover tudo. Todos os vestígios daquele programa. Às vezes, ele vai pedir para você reiniciar o computador para acabar de desinstalar algum programa. Geralmente, essas pragas virtuais são assim. Mais um detalhe, pessoal. Às vezes, mesmo com o Iobit, não vai dar conta de desinstalar todas aquelas pragas. Normalmente, elas ficam também no navegador. Como o Google Chrome é o mais usado hoje em dia, eu vou mostrar para vocês aqui. Você vem aqui nas configurações do Chrome. E vem, pessoal, aqui nas páginas. Qual vai ser a página principal de quando você abre o navegador? Você vem aqui em configurar páginas. Aqui está tudo ok, mas normalmente vai ter aqui adicionado um monte de código, aquelas coisas, com o nome daquela praga. Aquela barrinha iminente também, que é um símbolo vermelhinho, também é outro problema grave. Então, você vem aqui, apaga, coloca, por exemplo, como página inicial Google. Dá ok. Aí tem como você gerenciar os mecanismos de pesquisa, que são os mecanismos de pesquisa que o computador vai usar quando você for fazer uma busca no navegador. Olha aqui quem está aqui, nossa amiguinha ESC. Eu nem sabia que ainda tinha vestígio disso no meu computador. Aqui nos mecanismos de pesquisa. Então, você vem aqui, dá x para arrancar fora. Eu vou arrancar esse aqui também, esse aqui eu vou deixar só o do Google como padrão. E aqui embaixo, se tiver alguma coisa, também remove. E concluído. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Muito obrigado.